Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? Eu sei que eu estou devendo e devendo muito a vocês as novidades do Forza Motorsport. A atualização saiu segunda-feira junto da atualização do Forza Horizon 5. Tudo bem que eu cobri todas as informações sobre a atualização na própria live de segunda-feira. Inclusive eu avisei que faria isso, mas ficou faltando o vídeo falando tudo sobre a atualização 11.0. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Mais tarde no vídeo eu falo sobre isso. O assunto principal desse vídeo é que vazaram alguns arquivos e existem algumas informações que levam a crer que o circuito de Sunset Península pode retornar ao Forza Motorsport. O PJ Thierney, que publicou isso no GT Planet, para vocês verem como eu estou atrasado. Ele publicou isso segunda-feira, mas nem o canal cobriu isso ainda, então estou trazendo aqui para vocês. Ele respondeu ao AMR Matthews. O AMR estava falando que já foi anunciado que a próxima pista, o próximo circuito vai chegar na atualização 13 e vai chegar em meados de outubro, ou seja, na atualização 12.0 a gente não vai receber uma nova pista, um novo circuito. E o PJ Thierney falou que ele viu alguns arquivos do PET compartilhados na web e há recursos de logotipo recém-projetados para isso. Ele colocou em forma de spoiler, mas é o circuito de Sunset Península. E isso faz sentido, porque se isso for verdade, não estou dizendo que vai ser a pista, o circuito da atualização 13.0. Mas vamos analisar o motivo por que a Turn 10 faria um novo logotipo para Sunset Península. Sim, porque o que apareceu nos arquivos do jogo é uma nova versão do logotipo da pista, do logotipo do circuito. O logotipo antigo esteve presente até o Forza Motorsport 4 e agora surgiu um novo logotipo inédito para a pista de Sunset Península. Se você não conhece a pista, o circuito de Sunset Península, esse circuito é um circuito fictício situado em Sunset, nos Estados Unidos. Ele aparece no Forza Motorsport original de 2005, do primeiro Xbox, e também em todos os Forza Motorsport da era do Xbox 360, ou seja, Forza Motorsport 2, 3 e 4. Depois disso, ele nunca mais reapareceu em nenhum jogo da franquia Forza Motorsport e ele tem três layouts, ou tinha, né? O circuito completo de 4.47 km, o circuito chamado Clube de 3.12 km e o Speedway de 3.93 km. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte, já que o circuito é fictício, não é o circuito que existe na vida real? Logo, é uma criação da própria Turn 10 para o Forza Motorsport? Por que ia aparecer um logotipo novo para essa pista? Não sei. O único motivo é que vai voltar para o Forza Motorsport 8, o Forza Motorsport 2023. Senão, eles nem perderiam o tempo deles reformulando o logotipo de uma pista de um circuito que não é usada há mais de 10 anos nos próprios jogos da Turn 10. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E isso estaria de acordo com a lista vazada no início desse ano. A única outra pista que ainda não está no jogo é Dubai. E aí eu já trouxe vídeo falando sobre isso meses atrás aqui no canal. Não preciso repetir. De acordo com as informações do Forza Wiki, informações essas que eu não lembrava de cabeça, o circuito fictício de Sunset Peninsula foi, entre aspas, construída na mesma época que Daytona International Speedway. O circuito de Sunset Peninsula também apresenta altas inclinações muito parecidas com as de Daytona. A pista fica em São Petersburgo, lá de o famoso circuito de rua, e aparece uma pista de arrancada no circuito, porém ela nunca pôde ser usada em nenhum Forza Motorsport. Isso me fez pensar sobre as pistas mais pedidas no Fórum do Forza. Em que posição estaria Sunset Península? Será que estaria na frente de outros circuitos que a gente tem no Forza Motorsport 7 e ainda não voltaram? Ainda não chegaram no Forza Motorsport 8, 2023? E não! Interlagos continua sendo a pista mais votada com 2007 votos. Aliás, eu posso colocar o link para vocês votarem nas suas pistas preferidas aqui no comentário fixado do vídeo. Fujibikaido, que é uma pista, um circuito fictício, é o segundo mais votado, com 1.629 votos. Então, Sunset Península está bem longe disso. Bathurst, Moto Panorama, lá na Austrália, que existe no Forza Motorsport 7, está em terceiro lugar, com 1.584. Depois, vê Monza, aí já tem quase 700 votos a menos. Monza tem 887 votos. Hermanos Rodrigues, lá no México, 846. Sucuba, 764. Ímula, o circuito de Ímula, 715. E cadê Sunset Península? Mônaco, 679 votos. Circuito das Américas, o Cota, 600 votos. Red Bull Ring, lá na Áustria, que é 190. Zandvoort, lá na Holanda, 566. Long Beach, o circuito de rua de Long Beach, 539 votos. Dorthal Park, lá na Inglaterra, 1535. Montegy, lá no Japão, 484. Nova York, que é uma pista fictícia também, 458. Pikes Peak, que fica lá nos Estados Unidos, 450. Circuito de Fuji, lá no Japão, 439. Autódromo Internacional de Portimão, lá no Algarve, Portugal, que é belíssimo. 430 votos. Sonoma Raceway, 425. Rally de Positano, que também é uma pista fictícia. Na Itália, 424. Camino Viejo de Monserrat, na Espanha, que também é fictício. 424. Alpes Bernese, lá na Suíça, que também é uma pista fictícia. 388. Cadê Sunset Península? Não sei. Querem ver onde está a Sunset Península? Vamos descendo aqui, que a gente vai chegar lá. Está aqui, 263 votos lá embaixo. Então, eles não estão levando muito em consideração o fórum do Forza para adicionar as pistas. Nem as pistas já antigas que estão presentes nos Forza Motorsport anteriores. Talvez, não sei. Sunset Península seja mais fácil portar para o Forza Motorsport 2023 do que as outras pistas, os outros circuitos? Não sei. E Sunset Península sempre foi uma pista que a gente corria no Sunset, no pôr do sol. E agora, com o ciclo de 24 horas do Forza Motorsport, por mais que isso seja legal, isso vai meio que se perder. Porque a gente vai poder correr em diversas horas do dia. Agora, falando e comentando sobre a atualização 11.0, parece que o novo padrão vai ser uma nova pista, um novo circuito adicionado a cada dois meses. Eu aceito, mesmo que sejam pistas recicladas, porque eu já comentei aqui no canal que a gente só deve receber pistas inéditas depois que todas as recicladas chegarem. O problema de chegar o novo circuito a cada dois meses é que, além disso, a gente quase não recebe nada bom no jogo. A gente recebe dois a três carros por mês. Isso, na minha opinião, deixa muito a desejar. Só pra gente levar em consideração o Forza Horizon 5, que foi lançado há quase três anos, ou seja, o ritmo de atualização dele era pra estar mais lento. O ritmo de novidades chegando ao jogo era pra estar mais lento. E a gente recebe, em média, cinco carros novos por mês. Por que que aqui a gente recebe metade, dois e meio, entre dois e três carros por mês? Isso, pra mim, é uma terrível decepção, por mais que os carros que chegaram na atualização 11.0 sejam muito legais. Com o fim do passe de carros, alguns meses atrás, eu esperava, sinceramente, que a gente fosse receber mais carros todos os meses. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário, caiu abruptamente a quantidade de carros que a gente recebe, exatamente porque acabou o passe de carros. A gente tinha um carro por semana no passe de carros, isso fazia o jogo ter seis, sete, oito carros por mês. Oito carros foi um mês só, né? Tô sendo muito benevolente com o jogo. Ah, mas é porque a equipe da Turn 10, hoje em dia, é menor do que a equipe da Playground Games. Ah, mas é porque o pessoal da Turn 10 está resolvendo muitos problemas com bugs no jogo. Tá bom, gente, mas a Playground Games e a Turn 10 são parceiras. Existem centenas de carros que já estão presentes no Forza Horizon 5, que ainda não chegaram no Forza Matrosport. E vocês sabem que eu não estou falando das picapes, dos SUVs, dos bugs ilimitados, nem dos UTVs, porque eu sei que esses carros não chegarão ao Forza Motorsport, porque o objetivo do jogo é se tornar mais um jogo de corrida, se afastar mais do Forza Horizon, se afastar mais do jogador casual, deixar o jogador casual para o Forza Horizon. Isso foi anunciado antes do lançamento do jogo, que a gente não teria SUV, não teria picape, não teria bug ilimitado, nem UTV no jogo. Fora isso, a gente tem centenas de carros de rua, carros de alto desempenho, carros icônicos, carros lendários que não estão presentes no Forza Matrosport. Por que não estão? Não sei. Eu acho que, no mínimo, a gente deveria ter um carro por semana, como a gente tem, no mínimo, um carro por semana no Forza Horizon 5. Junto a isso tudo, a gente tem uma excelente notícia. Parece que Mike Caviezel está de volta a Tantene. E a Tantene precisava mesmo melhorar o som dos carros. Ele trabalhou no Forza Motorsport 2, 3, 4, 5 e 6. Ele fez um ótimo trabalho, transformando o Gran Turismo nesse aspecto de som. E o Forza Motorsport, depois da saída dele, deu uma grande queda. Espero que eles consigam fazer grandes avanços agora, com a volta do Mike. É bom saber que ele está de volta. Parece que ele chegou na Tantene, que ele voltou em maio de 2024, ó. Supervisor de som sênior. E ele trabalhou, ele foi líder de áudio sênior na Polifone Digital. De abril de 2015 até maio de 2022. E ele transformou o áudio da franquia Gran Turismo, que foi um dos motivos de eu ter abandonado o Gran Turismo lá atrás. Quando eu joguei Forza Motorsport 2, eu vi que Gran Turismo tinha um concorrente. Quando eu joguei Forza Motorsport 3, eu vi que ele era melhor do que o Gran Turismo 5. E quando eu joguei Forza Motorsport 4, eu abandonei de vez o Gran Turismo. O som dos carros era mil vezes melhor do que o som dos carros do Gran Turismo. E acho que o culpado pode ser o Mike Caviezel. Tomara que ele ajude a Playground Games também, a evoluir o som dos carros lá no Forza Horágio. Embora, na minha opinião, o som dos carros no Forza Horágio já é melhor do que no Forza Motorsport. Voltando a falar sobre a atualização 11.0, um recurso legal que não é mencionado nas notas da atualização, é que agora você pode ativar e desativar o espelho retrovisor virtual em todas as visualizações de câmera. A gente recebeu as corridas multiclasse, que é muito legal. Uma adição muito esperada há muito tempo pelos jogadores. A gente teve agora mais uma subdivisão da categoria Forza GT. Já havia sido dividido em GT12 e GT13. Agora a gente recebeu também a divisão GT4. A Ferrari 458 Itália GTC 2011 foi adicionada ao Forza GT3 Series. O Aston Martin AMR Vantage GT 2018 foi adicionado ao Forza GT2 Series. O Nissan Scania GTR Penzoi 1998 foi adicionado ao GTX Sport Car Series. E a série de Forza GT4 está disponível no multiplayer em destaque a partir dessa atualização 11.0. Essa série irá alternar com as outras visões Forza GT2 e Forza GT3 toda semana. Os carros usados na série Forza GT4 são Audi TTRS 2016 Rotec Racing, KTM X-Ball GT4 2018 E o guineta G55 GT4 2019. E esse guineta teve alterações feitas para migrar o carro do antigo Forza GT para o novo Forza GT4 Series. O torque do motor foi reduzido em 25%. O peso foi reduzido em 20%. Houve uma redução de 10% na aerodinâmica, na eficiência aerodinâmica, tanto dianteira quanto traseira do carro. E a escala de atrito foi aumentada em 9%. Fora isso, a gente teve muita correção de bug. Se vocês quiserem, eu posso colocar na comunidade do canal para todo mundo ter acesso a elas. Se eu fosse falar aqui, eu ia ficar falando 10 minutos só sobre as correções de bugs e melhorias da qualidade de vida no jogo. E galera, se vocês quiserem que eu traga outras informações da atualização 11.0 que outros canais não cobriram, eu vou pedir para vocês comentarem aqui no vídeo, beleza? Porque senão, esse vídeo daqui vai ficar muito grande, muito longo. A gente já sabe quando a atualização 12.0 vai chegar. Vai ser no dia 11 de setembro. E a gente já sabe que a gente não vai receber um novo circuito. A esperança é a última que morre. Então, tomara que a gente receba modo espectador ou alguma novidade importante na atualização 12.0 para compensar a falta de uma nova pista, de um novo circuito. E que a gente receba pelo menos um carro por semana. Isso é o mínimo. Eu já não estaria satisfeito para um jogo que foi lançado há menos de um ano. Mas como a gente tem menos do que isso, então eu acho que no mínimo a gente deveria receber um carro novo por semana no jogo. Bom seria se a gente recebesse mais de um carro novo por semana. Cinco, seis carros por mês. Mas eu não vou criar expectativas, porque senão a decepção será maior. E com essa terrível decepção eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo Sobre Forza no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! Sobre Forza no Facebook está 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 no